Eu quero estar cumprimentando os irmãos internautas, os nossos obreiros em casa, a igreja em casa, todos aqueles que nos assistem através do Youtube, também pelo site da Igreja ADEF, igrejadef.net, igrejadef.com, também aqueles que nos assistem através do Bambuze, ADEF, Bambuze, se digitando então Bambuze ADEF. Todos vocês também no canal Mel, em todo o território português, que estão também nos assistindo através do canal Mel. Deus abençoe, nós estamos na escola de líderes e desta feita, no dia de hoje, nós iremos ministrar 1 Timóteo, 1ª carta a Timóteo, capítulo de número 2, 1ª carta a Timóteo, capítulo de número 2. Na aula anterior, você que não assistiu a aula anterior, você vai assistir 1º Timóteo, 1º a Timóteo, capítulo de número 1. Então nós estamos estudando todo o livro de Timóteo, essas são as instruções para lideranças, para obreiros e obreiras da casa do Senhor. A carta a Timóteo, verdadeiramente é um manual, um manual de administração eclesiártica. Nós podemos considerar que Timóteo, essa carta a Timóteo, é um manual de administração eclesiártica. Também podemos considerar como um manual, um manual de disciplina. Podemos também colocar como um manual de disciplina e também um manual de doutrina, um manual doutrinário. Podemos dizer assim, é muito rico aqui, essas cartas que Paulo escreveu para Timóteo, dando instruções para o ministério administrativo, o eclesiastes e também doutrinário e disciplinário. Hoje nós vamos entrar no capítulo número 2, que já foi lido aí por vocês. Capítulo 2, a primeira parte do capítulo 2, vai nos falar sobre orações, vai falar sobre oração, algo muitíssimo importante, é na vida de um líder. Um líder que não ora, vocês já sabem, é um líder já destruído, já por natureza. Então, toda a liderança, ela precisa de orar. Então, Paulo vai dizer para quem deve orar, onde deve orar e como deve orar. Então, nós vamos ver aqui, nos primeiros versículos que Paulo escreveu a Timóteo, ele está dando a ademoestação a Timóteo. Logo na segunda parte da ademoestação sobre a oração, nós iremos ver na segunda parte também, Paulo dizendo, aqueles que serão salvos, o prazer de Deus, o prazer do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, são duas coisas que dão prazer a Deus, que é muito importante ainda nessa primeira parte, nós estaremos aprendendo. Na terceira parte, vai falar sobre os deveres da mulher cristã. Aqui é onde há muitas dúvidas no meio dos evangélicos, essa questão da mulher na igreja. E hoje aqui nós vamos tirar dúvidas, nós iremos tirar todas as dúvidas nessa questão do serviço ministerial da mulher. Nós iremos ver o que realmente a mulher pode representar na igreja. E se realmente a mulher pode ser sim uma autoridade na igreja ou não, conforme aqui diz Paulo a Timóteo. E Paulo vai muito mais além, Paulo também vai falar das vestes das mulheres, Paulo também vai mexer no cabelo das mulheres, vai falar do cabelo, vai falar das vestes da mulher, e vai falar dessa situação toda aí, também no questionamento se a mulher tem que ficar calada na igreja, se a mulher tem que falar, se não tem. Então gera uma dúvida muito grande. E nós iremos ler alguns versículos, o nosso microfone já está preparado, você prepara sua caneta para você marcar também, você em casa, os nossos obreiros em casa, nós temos obreiros na França, que estão assistindo agora, obreiros também no País Basco, e obreiros em toda a Espanha, também em Luxemburgo, na Bélgica, lá também em Moçambique, na África, nós temos também obreiros, também nos ouvindo, Guiné-Bissau, Guiné-Bissau também, Pastor Fernando, Deus abençoe os irmãos lá, os obreiros em Guiné-Bissau, os obreiros em Guiné-Bissau, estão ajuntando para assistir, essas instruções que nós estamos dando aqui, que é universal. Quantos estão preparados? digam amém, diga assim, eu sou obreiro de valor, diga, eu estou aprendendo, para que eu possa ensinar, diga assim, que senta para aprender, pode levantar para ensinar, agora diga para o irmão que está de seu lado, você só pode levantar para ensinar, se você sentar para aprender. Agora outra coisa importante, outra coisa importante, quem não está apto, para aprender, nunca estará apto, para ensinar, você só será apto, para ensinar, se você sentar para aprender. Outra coisa muito importante, que na verdade, nós somos eternos aprendizes, nunca pense que você já aprendeu tudo, nunca pense que você já sabe tudo, nesta área do aprendizado, quanto mais você aprende, mais você tem certeza que não sabe de nada, compreenderam? todas as pessoas, que procuram aprender, procuram estudar, todas as pessoas, que aprofundam no estudo, eles acabam descobrindo, que não sabem de nada. Amém? Então este deve ser o nosso sentimento, está bem? Quanto mais aprendo, mais sei que não sei. Então vamos lá, os deveres, os deveres, é, do, obreiro, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam, depregações, que se façam o que? Deprecações, deprecações, orações, intercessões, e ações de graças, por todos os homens. aí, Paulo vai dizer, para quem são essas pessoas, que nós devemos fazer isso? Então lembra, todo o obreiro, toda a obreira, todos aqueles que almejam, e que desejam, no capítulo 3, nós vamos falar sobre isso, o capítulo 3, vai engrossando mais, essas questões, Paulo diz, que antes de tudo, que se façam, deprecações, também intercessões, orações, intercessões, ele vai dizer, para quem? Pelos reis, e por todos, que estão, em eminência, ou seja, todos aqueles, que trabalham, no exercício, de autoridades, todos, que estão, em eminência, ou seja, os reis, os governadores, os primeiros ministros, os presidentes, orar, pelos deputados, estaduais, deputados federais, que é o caso, do Brasil, aqui no caso, os deputados, os vereadores, os presidentes, de câmara, os oficiais, militares, né, capitões, majós, e assim, por diante, também, orar pelas autoridades, de uma forma, em geral, Paulo está dizendo, que nós, devemos, fazer orações, e intercessões, e ações de graça, ou seja, o que é ações de graça? O que é orar? Orar, é para você fazer, essa oração normal, que você faz, você chega, joelha, e pede a Deus, começa a orar, uma oração normal, o que é uma intercessão? Uma intercessão, é você ir muito mais, além da oração, é você, é, é, interceder, com rogos, né, com clamor, Deus, tenha misericórdia, desta nação, Senhor, eu te clamo, ó Deus, pelo nosso primeiro ministro, Senhor, abre, a mente dele, abre o coração dele, para que ele possa, é, governar, com sensatez, para que ele possa, governar, com honestidade, para que ele possa, isso chama assim, você, é, fazer uma intercessão, você interceder, pela pessoa, então, interceder, é muito mais forte, do que, orar, você vai fazer, um momento de intercessão, de intercessão, agora, o que que é, ações de graças, por todos os homens, queridos, se tem uma coisa, que as vezes, nós não gostamos muito, é fazer isso, ações de graça, se for ação, pagada, é mais fácil, agora, de graça, fica mais, mais difícil, é verdade, faça, ações, e ações de graças, por todos os homens, irmãos, tudo que de graça, a gente recebe, de graça, a gente tem que dar, porque que as vezes, nós queremos muito, é, cobrar por aquilo, que nós ganhamos, ganhamos, que nós, temos de graça, que não nos, nos custou nada, tem pessoas que, geralmente, gostam de, de usufruir, né, tem algo lá, que não custou nada, para ele, mas alguém precisou, ele, ele já coloca o olho, grande, para ganhar dinheiro, naquilo, né, é igual, eu conheço, muitas pessoas, irmão, que vão até, até hora, mas, tem que saber, quanto que é a oferta, ah, você já viu isso, né, tem pessoas, que vão orar, mas, querem saber, quanto que vai ser a oferta, não, eu vou até orar, aconteceu agora, na igreja, de um grande amigo meu, de um grande amigo meu, no Brasil, uma pessoa, um pastor, foi pregar, lá na igreja, convidado por alguém, e, depois, ele foi orar, orando pelas pessoas, depois do culto, e aí, ele disse, para uma das irmãs, ficou sabendo, que uma irmã, tinha perdido, uma pessoa, de câncer, que foi obra de bruxaria, e ele foi orar, e disse, olha, eu preciso ir na sua casa, e aí, foi na casa daquela irmã, marcou, e disse, olha, a sua, você sabe, que a sua mãe, morreu de câncer, morreu, porque foi um ato, de bruxaria, e tinha sido mesmo, morreu por um ato, de bruxaria, então, ele disse, olha, eu vou orar por você, porque esse ato, agora, de bruxaria, foi passado, para você, e, quem, fez o ato, de bruxaria, pagou, seis mil, para fazer esse ato, de bruxaria, então, eu queria, que a irmã, desse pelo menos, uma oferta, de três mil, a metade, para me desfazer, irmãos, tem gente, cobrando oração, tem gente, cobrando, pregações, tem gente, cobrando intercessões, e isso, tem que ser, com ações de graça, o que, que é ação de graça, irmãos, é você, dar graças a Deus, ações de graça, é você, fazer, sabe o que, que você deve fazer, com ações de graças, é, descrito aqui, olha Senhor, eu sei que, esse país, está sendo apertado, por ti, mas eu quero, te dar graças, eu sei, meu Deus, que o primeiro ministro, ou que o presidente, da república, está, andando, por caminhos, tortuosos, e está, entrando, em grandes dificuldades, deixando o país, endividado, mas eu quero, te rogar por ele, eu quero, te interceder por ele, eu quero, te pedir, meu Deus, a tua misericórdia, ó Senhor, eu quero, te pedir, que o Senhor, venha, atingir, meu Deus, mudar ele, desse rumo, irmãos, isso é papel, dos obreiros, da igreja, de orar, pelas autoridades, e orar, ainda, com ações de graça, agradecer, mas, contudo, Senhor, mesmo, com esse aperto, eu te dou graças, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, bendito seja o teu nome, para sempre, aleluia, e você fazer, dar uma ação, de graças ao Senhor, amém irmãos, nós podemos aqui, usar, essa parte, de graça, em dois, em dois lados, dar ações de graças, ao Senhor, fazer com ações, de graças, isso, e também, fazer de graça, para a pessoa, pelas pessoas, amém irmãos, não é de acordo, a oferta, por que pastor, o Senhor está falando isso, se eu, ainda estou, não sei, nem ler a Bíblia direito, eu prego, lá na frente, mas, com 15 minutos, já me falta argumento, eu ainda não tenho, ainda, condição para isso, você não tem agora, meu filho, mas, eu já estou dizendo, te ensinando, certo, que lá na frente, alguém vai querer, fazer isso com você, e você recusa, porque um dia, eu orei, por uma pessoa, eu fiz, eu dei, um atendimento, uma pessoa, e orei por ela, e Deus, fez uma, uma grande obra, imediatamente, da vida daquela pessoa, e ela não era crente, e de imediato, ela pegou um cheque, e disse assim, quanto foi o seu trabalho, pastor? Eu disse, não, meu trabalho não foi nada, ela disse, não, eu já gastei, X no psicólogo, X no, no, no psiquiatra, eu já rodei tanto, para, para me receber, esse alívio, que eu já recebi aqui, eu nunca recebi, e já gastei tanto, não senhor, eu quero, eu quero, eu quero pagar, eu disse, não, minha senhora, eu não cobro, esse trabalho não é cobrado, isso eu recebi de graça, eu não posso cobrar da senhora, ah, mas eu quero, eu quero, o senhor vai dizer, eu disse, não, eu não vou dizer, eu não cobro, e eu não quero, se a senhora fizer isso, a senhora vai me aborrecer, está contra a minha ética, e contra, o meu pudor, contra a minha moral, em nenhuma das hipóteses, aí, você sabe o que acontece irmão, escuta só, eu não cobrei, Deus viu o meu coração, a minha sinceridade, aquela pessoa tinha muita condição, muita condição, e Deus sabia, de todas as minhas necessidades, da minha precisão, só irmãos, que a obra de Deus, não é para barganhar ninguém, não é para, barganhar ninguém, eu estou aproveitando o versículo, já ensinando para vocês, essas coisas, tem muitos obreiros, que estão ali, aprendendo, vocês que estão aqui, aprendendo pastores, nós temos aqui, vários pastores, várias missionárias, várias obreiras, e obreiros da casa do Senhor, para que vocês, tenham em mente, o que que é a obra de Deus, e o que que é fazer a obra, de Deus, com ações de graça, dando louvor, adoração para Deus, e também, as pessoas vejam em nós, que nós não barganhamos, nós não aceitamos, barganha, com o Evangelho, naquele dia, eu estava muito necessitado, mas eu não aceitei, aí sabe o que acontece, aquela mulher disse para o marido dela, aquela mulher ficou 100%, irmãos, 100%, ela foi no meu gabinete, no último caso, e ela era esposa, de uma autoridade, na cidade, esposa de uma autoridade, orei por aquela mulher, que ela também era autoridade, mas ela disse para mim, pastor, o meu marido, com outras pessoas, me pegou, eu corriendo para dentro do mato, porque eu queria sumir, e desaparecer, eu não tinha vontade de viver, não tinha alegria, não tinha paz, eu deu tudo na minha casa, não tinha nada, eu quero chegar em casa, porque eu quero, eu quero viver, eu tenho várias empregadas, vários empregados que trabalham, mas eu quero chegar na minha casa hoje, eu quero varrer a casa, eu quero fazer comida, eu quero fazer, o que eu, o que mulher gosta de fazer, eu quero viver, a mulher falou de imediato, de tão liberta que ela foi, e aí, ela contou para o marido, e o marido viu, o marido viu, e aí ela foi, o marido foi e perguntou para ela, disse assim, vem cá, quanto foi, que você pagou, lá para o pastor, aí ela disse, não, nada, ele disse o que? nada? não, errado, aí ela, ô meu amor, aquele maior carinho, dizia, anos que não chamava ele de meu amor, e começou a dialogar com ele, disse, eu quis pagar, mas ele não quis aceitar, eu fiz de tudo, para eu pagar, mas ele não aceitou, eu tirei o cheque, eu fui fazer o cheque, ele colocou a mão, não deixou que eu pagasse, olha como eu estou, estou livre, eu sou a nova pessoa, e aí o marido, eu não sabia disso, nada disso, o marido daquela mulher, irmãos, começou a investigar a minha vida, procurar uma forma, para me ajudar, aquele homem, me deu uma oferta, que eu vou falar para vocês aqui, eu estava fazendo uma obra, um trabalho, ele foi por trás, ele viu que eu não recebia, ele foi por trás, de uma forma, para me ajudar, e me abençoar, naquele trabalho, que eu estava fazendo, ele deu uma oferta, de 30 mil reais, 30 mil, custou aquela consulta, quando Deus paga, ele paga 30 mil, e quando você quer receber, você recebe pouco, porque os homens, não tem nada, você não tem nada para dar, você tem que esperar, confiante em Deus, que Deus vai fazer, eu estava fazendo, uma grande obra, um grande trabalho, e aquilo, no presbítero São Soares, me deu uma, uma grande impulsão, naquele trabalho, porque eu estava gemendo, gemendo, clamando a Deus, para Deus ter misericórdia, e fizesse, alguma coisa, e apareceu, essa ofertinha, do nada, compreendeu irmãos, então quem cuida de você, quem cuida de nós, é Deus meus irmãos, nós, obreiros do Senhor, homens do Senhor, faça tudo, com gratidão, para Deus, considere, respeite as autoridades, porque, aqui, irmão, está mandando, é orar pelas autoridades, pelos reis, pelos prefeitos, pelos governadores, não é ficar, é, porque a maioria dos pastores, a maioria dos pastores, nas cidades pequenas, e nas cidades grandes, eles se envolvem, com os políticos, sabe para quê? para pedir saco de cimento, para pedir, para pedir, para pedir terreno, para pedir coisas, às autoridades, mas, eu quero dizer, uma coisa, eu não quero pedir, nada às autoridades, eu não tenho, a autoridade, não tem nada, para me oferecer, e eu é que tem, eu oro por vocês, a igreja, tem autoridade, para orar, para abençoar, as autoridades, somos nós, que temos que abençoar, as autoridades, Paulo não está dizendo, olha, fica, corre atrás dele, pede terreno, pede isso, pede aquilo, não, está dizendo, pelo contrário, ore por eles, interceda por eles, clame por eles, e faça isso, com ações de graça, amém irmãos, então, é preciso, que nós, obreiros, abramos os nossos olhos, espirituais, e possamos, enxergar, eu trabalhei, em uma cidade, que o prefeito, fez de tudo, para me conhecer, ele disse, esse pastor, é o único pastor, que nunca, entrou no meu gabinete, para pedir nada, na cidade, tinha mais de 35 pastores, ele disse, eu quero conhecer, esse homem, eu quero saber, quem ele é, ele é diferente, ele fez de tudo, e ficou sabendo, que nós estávamos, fazendo, um templo, aí, perguntou, uma das irmãs, da igreja, disse, o que o pastor, está precisando, aí, a irmã, disse assim, ah, ele está precisando, de colocar, todas as janelas, na igreja, são 14 janelas, de vidros, e ele está, orando, para Deus, abrir as portas, para, para essas janelas, aí, a irmã, me ligou lá, do gabinete, do prefeito, disse, o prefeito, liga para ele agora, eu vou dar todas as janelas, um vidro com tudo, eu vou dar agora, esse homem merece, aí, a irmã, me ligou, disse, pastor, pastor, nós não estamos orando, a irmã nova convertida, uma diretora de escola, nova convertida, só tinha, dois meses, que estava na igreja, não era nem batizada ainda, pastor, pastor, glória a Deus, Deus atendeu a oração, disse, o que minha filha, eu estou aqui no gabinete do prefeito, ele está aqui do meu lado, e ele diz que quer falar com o senhor, que quer dar as janelas da igreja, pastor, eu disse, irmã, como é que é? o prefeito diz que quer dar a janela, eu falei assim, diga ao prefeito, que eu não estou precisando de janela, eu disse, diga ao prefeito, mas pastor, o senhor já comprou a janela, disse, filha, depois eu converso contigo, diga ao prefeito, que eu não preciso de janelas, se prefeito quer dar janela, irmãos, ele manda comprar, e manda empilhar lá na porta da igreja, não precisa, falar comigo não, quem quer dar, esconde uma mão, não dá com uma, e fala assim, me dê aqui seu pescoço, ou com a outra, vem para cá, porque agora eu que vou te dominar, compreenderam? então, irmãos, você é obreiro, você é obreira, nós crentes, nós temos que fazer a diferença neste mundo, nós precisamos de fazer a diferença, tiram o seu olhar ganancioso por tudo, as autoridades, nós temos aqui que clamar por elas, orar por elas, elas precisam, irmãos, é da nossa oração, não é nós que precisamos deles, amém, irmãos? pelos reis, por todos os que estão em eminência, todos os que estão em eminência, para, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade, e desonestidade, e o que? Honestidade, 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 irmãos, é um caráter, é uma característica, de caráter, do obreiro, honestidade, nós vamos fazer tudo isso, não é querendo ver por trás, receber alguma coisa por trás, não, de forma alguma, versículo 3, porque isto, é bom, e é agradável, diante de Deus, nosso Salvador, está vendo? Tudo isso, é bom, é agradável, diante de quem? Diante de Deus, nosso Salvador, isso é agradável, irmãos, o Senhor agrada disso, sabe por quê? Porque você põe a sua confiança em Deus, e você coloca as autoridades, dependentes de você, existe, é, um grande, homem de Deus, posso dizer grande, porque, as atitudes de um homem, faz com que ele, seja grande ou pequeno, queriam que ele fosse, presidente dos Estados Unidos, então, uma cúpula, muito alta dos Estados Unidos, reuniram este homem de Deus, reuniram com este homem de Deus, e disse, nós temos algo para lhe oferecer, ele disse, pô não, fica à vontade, e aqueles políticos, da alta corte, que, de um alto partido, disse, nós queremos colocar você, como candidato a presidente da república, e, você será o novo presidente da república, ele diz assim, olha, eu não vou me rebaixar, do meu cargo que eu tenho, eu não vou me rebaixar, compreendeu irmão, só que tem uns, uns crentes, obreiros, passores por aí, que estão é correndo irmão, querendo ser o que eles são, em vez de fazer eles, querer, querer, ser o que ele é, é assim, nós temos que fazer a diferença, e ponto final, amém meus irmãos, porque isso é bom, agradável, diante de Deus, nosso Salvador, coloca a nossa confiança em Deus, isso agrada a Deus, e pelas nossas autoridades, nós vamos orar por eles, porque eles precisam de nós, versículo 4, por favor, leia em voz alta, mais uma vez, bem alto, querem que todos os homens se salvem, e venham a vencer a agradar, querem que todos os que, todos os homens se salvem, todos, irmãos, aqui não é a metade, por isso que, nós não podemos acreditar, e nós temos que estar atentos, porque muitas pessoas, falam na predestinação, que uns foi predestinado a ser salvo, e outros não, e tem igrejas que pregam isso, predestinação, mas, quer, que todos os homens, todos os homens, se salvem, são duas coisas, que Deus quer, a primeira, é que todos os homens, sejam salvos, e o segundo, e o segundo, se você não for participar, vou pedir você para retirar, vamos lá, versículo de número, quatro, são duas coisas, que agrada a Deus, e que Deus quer, primeiro, que todos os homens, salvo, muito bem, que todos os homens, sejam salvos, segundo, que tenham conhecimento, da verdade, está vendo, Deus quer, irmãos, que todos os homens, você vê que primeiro, vem falando sobre autoridades, aqui, e Deus quer, que todos, sejam salvos, todos, e que também, todos, tenham o conhecimento, da verdade, Deus quer, que todos, agora, como que alguns, desses homens aí, vai, é, verdadeiramente, ter o conhecimento, da verdade, se nós não pregarmos, se nós não falarmos, da verdade, se nós pregarmos, a mentira, e fazermos, o que não agrada a Deus, muitas pessoas, servem, sabe de que, é discando, para a obra de Deus, porque não fazem, a verdade, não falam, a verdade, nem fazem, o que, deve ser verdadeiro, então, duas coisas, que Deus agrada, que Deus quer, que todos os homens, se salvem, todos, e que também, venham a eles, o conhecimento, da verdade, agora, versículo de número 5, em voz alta, vamos lá, muito bem, aqui, Paulo está ensinando, a Timóteo, que, que Deus quer, que todos, sejam salvos, é uma instrução, muito forte, ele também, está dizendo, que, que Deus, quer, que venham, a todos, o conhecimento, e depois, ele vai dizer, para Timóteo, o seguinte, olha, porque, há um só Deus, lá, aqueles falsos, estavam falando, sobre outros deuses, principalmente, em Éfeso, em Éfeso, você sabe, que, lá, existia, uma deusa, não era, qual é o nome dela? Diana, a Diana, dos Efésios, então, lá, existia, uma deusa, e, existia, vários deuses, então, Paulo, está dizendo, para Timóteo, Timóteo, bate em cima disso, há, um só Deus, e, há um só mediador, não tem outro mediador, há, há só um, só há um Deus, que é o Deus Pai, e, só há um mediador, quem é o mediador? Jesus Cristo, então, ele está dizendo, somente através de Jesus, podemos chegar até Deus, então, dá esse ensinamento, versículo 6, diz, o qual se deu a si mesmo, em preço de redenção, por todos, para servir de testemunho, ao seu tempo, para o que digo, a verdade em Cristo, não minto, fui constituído, pregador, apóstolo, e doutor, dos gentios, na fé, e na verdade, e não vou entrar aqui, né, é, nesse parâmetro, que Paulo, é, mesmo fala sobre ele, que nós vemos, que, que o próprio Paulo, está dizendo, que ele foi constituído, pregador, foi constituído, apóstolo, foi constituído, doutor, né, dos gentios, na fé, e na verdade, duas coisas, na fé, e na verdade, então, Paulo, Paulo, está dizendo, eu fui constituído, né, ele está dando ensinamento, irmãos, porque, Paulo, ele tinha, esse direito, de pregar, de falar aos gentios, porque ele tinha sido constituído, para isso, como pregador, dos gentios, como, é, tem alguém aqui, que não sabe, o que que são os gentios? gentios? Tem alguém? Todos sabem, o que que é gentios? Gentios, são todos aqueles, que não são de Israel, gentios, são todos aqueles, que não são judeus, para ficar mais fácil, para você, está bem? Esses são gentios, são todos aqueles, que não são, ou seja, nós somos gentios, né, nós não somos judeus, então, é, Paulo está dizendo, que para esses, ele foi constituído, como apóstolo, como pregador, como doutor, e também, como, é, como pregador, apóstolo e doutor, agora, o versículo de número 8, leia para mim, para nós encerrarmos, essa primeira parte, nós vamos ler mais uma vez, mais alto, vamos lá, muito bem, Paulo vai falar aqui, o seguinte, quero, pois, que os homens, oram, ele, ele diz, que, que nós temos que orar, ele começa dizendo, sobre, é, falando sobre oração, sobre intercessão, nessa primeira parte, e depois, ele termina, falando também, em oração, e ele diz, que, ele quer, que, todos os homens, orem, em todos os lugares, então, ele diz, que quer que os homens, orem, e fala, onde é, que ele quer que os homens, orem, ele diz, eu quero que os homens, orem todos, somente na igreja, certo? Somente em casa, certo? Em, aonde? Em todos os lugares, em todos os lugares, irmãos, não tem lugar específico, para o homem orar, então, em todos os lugares, e ele diz, como nós devemos, com o que? Com as mãos, levantadas, agora, somente quem pode levantar a mão, irmãos, é quem tem mão santa, quem tem mão santa aqui? Levanta aí a sua mão, assim, para o Senhor, mão santa, olha aí, só quem tem mão santa, levantai mãos santas, por quantas vezes, nós vamos orar, nós fazemos o que? Nós vamos interceder, nós levantamos as nossas mãos, sabe por que? Queridos, isso aqui é uma profundidade, muito grande, para o Espírito João Paulo, mas eu, nós não temos a, a possibilidade, de exaurirmos tudo, é, tudo que está aqui, quando nós iremos orar, irmãos, Paulo diz, olha, todas as vezes que vocês forem orar, vocês podem orar, ore em todos os lugares, em casa, dentro do quarto, na cozinha, na sala, no banheiro, aonde, você achar melhor, ore, ore na rua, ore no volante do caminhão, ore em cima do monte, em todos os lugares, aí ele diz, levantando mão santa, você sabe o que significa isso? Isso significa que quando você, vai orar, e que você levante as suas mãos, porque Deus, quando ele olha para nós, ele olha para as nossas mãos, compreendeu? Então, quando você levanta as mãos, ele diz mão santa, quando você levanta as mãos, ele não vai ver um controle, remoto na sua mão, vai ver um controle remoto, não entendeu, é que tem gente que passa a noite toda, com controle remoto, mudando o canal, e quando Deus vai olhar para ele, quando ele levanta as mãos, Deus vai ver o controle remoto, ou, eu estou dando só um exemplo, para vocês, já, na ferida, mas outros, é o telemóvel, que está na internet, 24 horas, ele está mais interagindo, por isso que Deus, por isso que o apóstolo Paulo diz, levantando mão santa, porque quando você levanta a mão, irmãos, Deus olha para você, nas suas mãos, Deus olha as suas obras, Deus vê você pelas mãos, ele vê, o que você faz, porque, as mãos representam, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pega, tudo aquilo que a gente faz, para o Senhor, quem tem mão santa, diga amém, se não tem, vai ter que purificar, amém, sim, ah, não, obrigado, obrigado, então, por isso que eu disse, levantando mão santa, sem ira, e sem, contenda, irmãos, não adianta, crente, e orar, com contenda, não adianta, crente, e orar, irado, e contenda, contenda aqui, irmãos, levantar a mão santa, e sem contenda, porque a contenda, é arrancou, é mágoa, um com o outro, isso é contenda, você criou, tem uma contenda, um com o outro, uma briguinha, alguma coisa, está lá, orando, meu Deus, jejum, é uma semana, e Deus está, meu Deus, vai consertar a sua vida, rapaz, uma semana, Deus não respondeu, até agora, jejum, oração, clamor, tem que consertar primeiro, Deus diz, deixa a oferta no altar, deixa ela no altar, não leva não, você deixa no altar, agora só depois que você consertar com seu irmão, que eu vou receber, primeiro a igreja recebe, eu só vou receber depois, quando você consertar, você entregou a oferta, entregou o dízimo, entreguei, agora, quando vai falar assim também, orar e levantar a mão santa, Deus também ora, olha irmãos, Deus olha também, para nossas contribuições, Deus olha para nossas contribuições, tudo que nós fazemos, quando nós iremos orar, quando nós iremos interceder, nós iremos clamar, Deus olha para as nossas mãos, por isso que ele manda levantar a mão santa, quem é que levanta a mão assim, ninguém levanta a mão assim, só se levanta a mão assim, com a mão aberta, então, você mostra tudo que está na mão, você já viu o crente pão duro, mão de vaca, aqui em Portugal fala mão de vaca, pão duro, mão de volta, é assim, 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 como é que chama? forreta, aqui chama forreta, Portugal, forreta, crente forreta, ó, ele tanto fecha a mão, como fecha também os dintes, ó, tá tudo travado, ele tranca tudo, então, quando ele vai levantar a mão, Deus não tem como nem ver a mão dele, porque a mão está trancada, fechada, não tem mão, não tem mão, mão tão dura, levantando mão santa, sem ira, nem contenda, então, eu quero encerrar, essa primeira parte, dizendo a vocês, que, o cristão, os obreiros, isso aqui é instrução para obreiros, às vezes a gente fala, pastor, tem que ser para toda a igreja, pastor, irmãos, nós pregamos para a igreja, mas o entendimento da igreja, no total, não é o mesmo entendimento, que os obreiros têm, e a igreja, só vai acompanhar, os obreiros, se você é um homem de oração, aquele que chega na igreja, vai olhar e você, vai, orar também, se você é um homem de, que genjuma, aqueles que for chegando na igreja, os membros, os congregados, que vai chegando, vai vendo, vai se espelhando no obreiro, aí ele chega na igreja, e vê o obreiro sentado, o que é que a pessoa, que chega e vai fazer o que? Sentar também, às vezes senta do lado, ainda vai bater papo, agora, se as pessoas, vão chegando na igreja, vai vendo os obreiros, de joelhos, de joelhos, o que vai acontecer? Eles vão também, ficar de joelhos, ou então, vai ficar sem graça, né, vem cá, só eu, sozinho, sem joelhar, então, uma hora, a ficha vai, cair, né, então, nós somos o exemplo, então, quando os obreiros, as obreiras, os levitas, da casa do Senhor, começam a praticar, porque isso primeiro, começa dos obreiros, para depois chegarem, lá, amém meus irmãos? Agora, vamos entrar, cadê, é, o microfone, rapidamente, põe só no microfone, de Arnaldo Barbosa, há pessoas, que oram, é, por, quando é prejudicado, por alguém, ora, pedindo a Deus, assim, ou aquele infeliz, e tal, então, não se pode orar assim, já ora irado, é, já ora irado, então, sem contenda, tem que orar, pedindo misericórdia, para a pessoa, é, aí, o seguinte, Arnaldo, aí, olha assim, aquele infeliz, aí, sabe o que Deus fala? Infeliz é você, rapaz, a gente tem que ter amor, irmão, no coração, as pessoas, podem achar, que te engana, irmão, deixa achar, coitadinha, coitada, orando por mim, a bênção, irmãos, vai para a vida, de quem ora, agora, vamos lá, vamos entrar agora, para o segundo, terceiro ponto, tem alguém, quer fazer pergunta? Tem? Está tudo bem, por aí, não é? muito bem, se lá na internet, os nossos irmãos, quiserem fazer pergunta, agora ao vivo, estamos ao vivo, né, através, aí, do nosso WhatsApp, WhatsApp, você entra aí, em contato, você faz alguma pergunta, se você queira, está bem? No WhatsApp, da TV CMA, vamos lá, os deveres, das mulheres cristãs, agora, é que são elas, vamos fazer o seguinte, fica todos de pé, ficam todos de pé, por favor, coloca a Bíblia na cadeira, coloca a Bíblia na cadeira, Glória a Deus, fiquem todos de pé, descansa a cadeira um pouquinho, faz um exercício na perna aí, você está na escola de líderes, amém, quem tem mão santa, levanta a mão, quem tem mão santa, Aleluia, quem tem duas mãos, levanta bem no alto, quem acredita, que Deus vai levantar, com poder, com glória, nessa nação, levanta a mão bem alto, eu profetizo, que Deus vai levantar, nesta nação, neste continente, homens e mulheres, com capacidade, uns para mil, outros para dez mil, outros para cinquenta mil, outros para setenta mil, outros para cem mil, outros para países inteiros, e você, eu profiro em nome de Jesus, eu profiro em nome de Jesus, eu profiro em nome de Jesus, muito bem, você entendeu? tem mão ainda? você aguenta dar um pulinho assim? deixa eu ver, assim ó, deixa eu ver, só teve cinco, que aguentou, eu profetizo, que Deus vai te tirar do chão, vai te dar autoridade, poder, aleluia, de administração, de liderança, uns para mil, outros para cinco mil, outros para dez mil, outros para cinquenta mil, outros para setenta, outros para oitenta, outros para cem mil, outros para países inteiros, e você, eu profiro em nome de Jesus, eu profiro em nome de Jesus, eu profiro em nome de Jesus, muito bem, pode sentar no nome de Jesus, cochilar, nada, dá lá o microfone, faça a pergunta aí, Efson, temos uma pergunta lá pela internet, vamos ver, é, a nossa, diretora de transmissão, Rayane, por favor, qual é a pergunta? missionária Valdini Lemos, está perguntando para o pastor Robson, que é animosidade, o que? Animosidade, animosidade, significa, animado, cheia de ânimo, pessoa que sai da cadeira, pessoa que sai do quarto, pessoa que sai, da cozinha, pessoa animada, se, eu não sei nem qual sentido, que ela está perguntando, mas, hã? Na minha Bíblia, é porque, na versão da minha Bíblia, está animosidade, na dela também, provavelmente esteja, aonde, qual o versículo, faz favor, aqui ó, quero portanto, que os varões, orem em todo o lugar, levantando mão santa, sem ira, e sem animosidade, a, a, a animosidade, a animosidade, então, nós estávamos dizendo aí, a outra versão, sem contenda, é, verdade, sem contenda, está bem? Sem contenda, para a tradução, é, no caso aí, é, a, animosidade, e, an, 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 vem de ânimo, animosidade, é diferente, animosidade, no caso aí, é, animosidade, animosidade, né, quer dizer, animosidade, animosidade, vem de ânimo, de animar, animosidade, vem, verdadeiramente, é, ao contrário, né, de pessoas, contendeiras, e, para que, é, é, contendeira, animosidade, quer dizer, é, pessoa, que gosta de fazer fofoca, contenda, né, chega na casa de um, contenda, chega na casa de outro, contenda, chega na casa de outro, contenda, uma hora está bom com um, outra hora está boa com o outro, né, contendeiro, isso chama-se pessoas, contendeiros, irmãos, e o obreiro, nunca pode ser contendeiro, o que que é ser contendeiro, você chega na casa de um, você chega na casa do Carlos, fala do pastor Robson, aí você chega na casa do pastor Robson, e fala do Carlos, aí você cria uma contenda, por quê? Porque, você deixa ele com raiva de mim, e me, e deixa eu com raiva dele, isso é contenda, você não está sabendo de nada, daqui a pouco, eu estou com a cara fechada para ele, e também para mim, aí você fala, é verdade mesmo, olha lá, como é que ele está com a cara fechada para mim, aí fecha os dois, contendeiro, vamos lá, viu missionária Valdini, contendeiro é isso aí, pessoa que gosta de fazer fofoca e fuchico, e fazer contenda, vamos agora, os deveres das mulheres cristãs, vamos lá, leiam para mim em voz alta, faz favor, todos, meu Deus, queridos, olha, são coisas que não são novidades aqui, para ninguém, nesta igreja, é verdade ou não é, mas, como nós temos pessoas, que estão lá do outro lado, nos assistindo, que possa ser que não conhece, não é verdade, mas aqui nessa igreja, todos conhecem, todos sabem, Paulo está dizendo aqui, irmãos, ensinando a Timóteo, como, deve ser, uma mulher cristã, principalmente, obreiras, principalmente, mas a mulher cristã, de uma forma geral, mesmo que ela não seja obreira, mas por que, que muitas das vezes, nós batemos na tecla, os obreiros, as obreiras, as levitas, e os levitas, por quê? porque os obreiros, e as obreiras, as obreiras, as levitas, da casa do Senhor, que nós estamos falando agora, em mulher, vamos deixar os homens para lá, daqui a pouco, a gente tem, um lanche para eles também, é forte, tem forte, capítulo 3, para os homens, se prepara, é, por que que o pastor Robson, sempre bate muito na tecla, a criação dos obreiros, e das obreiras, nós batemos mais na tecla, por que irmãos, isso deve ser voluntariamente, dos outros, membros e congregados da igreja, quando eles, observa, nos líderes da igreja, eles vão acompanhar, se uma liderança da igreja, veste uma sainha curtinha, entendeu? e as pessoas do mundo, vai chegando, e vai vendo, que deve ser do mesmo jeito, ah, tem problema nenhum, é, tem igrejas aí, tem igrejas, que, eles colocaram, estão colocando dentro da igreja, discoteca, o que que eles fazem? eles colocam, coloca luzes, apaga, apaga as luzes, normais da igreja, coloca luzes escuras, solta fumaça, é, e começa, a badalada, e as mulheres, e os homens, entram, e vai badalar, aquele rock, dentro da igreja, né, músicas, gospel, então, o que acontece? as pessoas, dizem que é para atrair os jovens, então, atrai mesmo, só que o jovem, chega e irmão, fala, não tem mudança nenhuma, ele chega, e fica do mesmo jeito, que ele estava lá fora, só que agora, para ele, está indo para o céu, não, agora, eu estou indo para o céu, antes, eu fazia para o capeta, agora, estou fazendo para Deus, e está fazendo do mesmo jeito, não mudou nada, nós temos que ter um diferencial, as pessoas que vão chegando na igreja, elas tem que olhar em nós, e ver a nossa diferença do mundo, então, a pessoa chega na igreja, ela vai olhar, no caso da mulher, que aqui é o caso, que do mesmo modo, as mulheres, se ataviem em traje, honesto, traje honesto, você olhar assim, e falar moço, você vê, a honestidade da mulher, nas vestes, a pessoa, um negócio desse, você sabia, que tem como você medir, a honestidade de uma pessoa, só pelas vestes, é o que, é o que Paulo está falando, em traje, honesto, pessoa, olha e fala assim, moço, que mulher, que pureza, que pudor, já olha assim, já bate, já vê, irmãos, e tem outras, dentro da igreja, que as pessoas do mundo, olham, e dizem, meu Deus, que avião, que trem doido, é esse, que igrejinha, boa, moço, você está compreendendo? porque o traje, não é honesto, irmão, o traje, não é honesto, a roupa, da mulher cristã, traje, traje aqui, quer dizer, arrumar, arranjar, mulher tem que, tem que se arranjar, com um traje honesto, com vestes honestas, com vestes, que traz pudor, ele vai falar aqui, com pudor, e modestia, com muita modéstia, não precisa ficar parecendo, uma pavoa, tem mulher, que quer se enfeitar, tanto que fica parecendo, uma pavoa, fica toda cheia, fica parecendo, um pavão, toda colorida, toda cheia, você olha no olho, parecendo os olhos, de Jezabel, você olha na orelha, brinco irmãos, tem umas que furam a orelha, daqui, começa daqui, vai furando até em cima, como é que pode, né irmãos, como é que a pessoa gosta, de ganhar dor, tem o ouvido, mas não ouve, porque é tanto brinco, na orelha, não é que é pecado, usar brinco irmãos, agora, tudo que é exagero, é pecado, tudo que é exagerado, é pecado, tudo que você se exagera, é pecado, a roupa, você vai trajar, vai se vestir, todo mundo pode se vestir, não é pecado, agora, o que é pecado, é o exagero, é o exagero, que você, da roupa, que a mulher veste, então, são tantos exageros, que Paulo vai falar aqui, quer ver? com pudor, e com modestia, né, ser modesta, não precisa fazer, tanta coisa, para ser bonita, mulher não precisa, principalmente irmãos, a mulher cristã, irmãos, se tem uma coisa, que eu vejo, que é linda, é as mulheres crentes, mas estou falando crente, crente, agora, se tem uma coisa, irmãos, feia, ridícula, é uma mulher, dentro da igreja, que se diz crente, parecendo de Jezabel, você olha, você não vê pureza, você olha, você não vê, você não vê Deus na pessoa, você não vê, e isso, para obreiros, e isso, para obreiros, ainda, para obreiras, ainda é pior, que você olha, e você vê, tem vários e vários versículos, na Bíblia, que fala sobre isso, mas nós não vamos ler tudo aqui, mas eu queria, que alguém lesse aí, 1 Pedro, aqui 1 Pedro, pode-se ler, 1 Pedro, porque foi, é carta de próprio Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, versículo, vamos ler o versículo 1, cadê, quem é que vai ler, está com o microfone, tem que estar com o microfone, agora eu gostaria, que mulher lesse, era bom mulher, mulher, porque já fica gravado, na mente, delas todas, no som de mulher, versículo 1, primeiro, semelhantemente, vós mulheres, sejam sujeitas, ao vosso próprio marido, para que também, se algum, não obedece a palavra, pelo procedimento, de sua mulher, seja ganho, sem palavra, agora, versículo de número 2, considerando, a vossa vida, casta em temor, agora, vamos entrar no versículo chave, versículo 3, esse é para você marcar, o enfeite delas, não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, quatro, mas o homem, encoberto no coração, no incorrepetível, trajo de um espírito, manso e quieto, que é precioso, diante de Deus, versículo 3, versículo chave, o enfeite delas, o enfeite delas, não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, muito bem, irmãos, a beleza da mulher, não está no exterior, porque homem, homem não precisa ser bonito, a mulher, homem, aqui, entre aspas, no bom sentido, não precisa ser bonito, porque a mulher, a mulher não casa, com o homem, porque ele é bonito, fosse assim, Paulinha não casava, com o homem, a mulher é bonita, deve se casar com o homem, fei desse, Jesus está falando, mas é brincadeira, esse negão é bonito, ele é bonito, depois que ele passou a ser crente, agora essa barbicha dele, eu não sei não, viu, é um negão bonito, eu estou só brincando, olha, na verdade, irmãos, agora a mulher, a beleza dela, é no interior, a mulher, quanto mais ela é, modesta, quanto mais ela tem, pureza interior, reflete, na beleza dela, exterior, porque, tem como você olhar, nos olhos da mulher, e ver a beleza dela, não é na compostura, das vestes, das roupas, então tem pessoas, que às vezes, querem, fazer, macaquice, para ficar bonito, e não, aí quanto mais mexe, mais fede, dá mau cheiro, né, então põe para ali, tem umas irmãos, que compram, a saia, a roupa, está até bonita, dá dois, três dedos, para mais do joelho, mas sabe o que ela faz, ela vai dobrando, ela pega e dobra, ela vai e dobra, a saia para cima, vai dobrando, e vai colocando aquilo, para dentro, para depois ficar, para mostrar, não sei o que, então queridos, olha, esse tipo de mulher, na igreja, nunca atrai, homem de Deus, é forte, eu vou repetir isso, esse tipo de mulher, nunca, vai atrair, homem de Deus, só atrai vagabunda, sem pessoas, que não sabem, não tem nada, para fazer, só gente, à toa, porque, gente de caráter, irmão, não casa, com mulher vulgar, e às vezes, dentro de grau, eu estou falando, para milhares, e milhões de pessoas, e este vídeo, vai rodar, pode até, não aceitar, algumas coisas, que eu falo, mas eu falo, não aceita uma, mas assiste tudo, para você aceitar, pelo menos algumas, amém, então, homem nenhum, por isso, que a mulher, na igreja, irmãos, ela é espelho, ela é espelho, por isso, que Paulo, está falando, das vestes, Paulo, está fazendo, questão, de falar, nas vestes, Paulo, está, fazendo, questão, de falar, dessa modestia, nesse pudor, Pedro, está fazendo, questão, de dizer, que a beleza, da mulher, não é no exterior, mas é no interior, amém, irmãos, mulheres, de Deus, coloca isso, na sua mente, homens, que se dizem, de Deus, tenha nojo, disso, que tem homem, de Deus, que não tem, que tem homens, que estão na igreja, que não tem nojo, disso não, você viu, ainda faz um comentarizinho, ainda, nem para Deus, colocar um poste, na frente, com três pregos, quando virar, vocês compreenderam, então a mulher, ela precisa de ter, agora, não com tranças, Pedro fala também, não com tranças, ou, com o que? com ouro, ou pérola, ou vestidos, preciosos, essas palavras, devem ser, devem se referir, a prática, da época, de trançar os cabelos, tem alguém, que quer fazer uma pergunta, não é? está bem, olha lá a pergunta, viu, geralmente a pergunta, vigia muito, vigia, vigia muito, com a pergunta, que pode ser a resposta, que não quer ouvir, mas não tem problema, vamos lá, vamos, olha aí, Efson Kennedy, cinegrafista, hoje, Valdini perguntou, ih, de novo, Jesus, o que quer dizer, incorruptível, vixe, meu Deus, incorruptível, significado, deixa eu ver aqui, se está no versículo, versículo de número 9, leia aí para mim, por favor, rapidamente, quem está com o microfone, vamos lá, não está no versículo não, irmãos, que do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, muito bem, 1 Pedro 3,4, leia aí, pastor Anó, seja porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor, diante de Deus, 3, quanto? 1 Pedro 3,4, muito bem, mas o homem, é, mas nós estamos falando agora das mulheres, não é, não vamos mudar o assunto não, mas o homem coberto do coração, no incorruptível, incorruptível é aquele que não corrompe, trajo de um espírito manso, e que é, que não corrompe, vamos votar para as mulheres, incorruptível, está respondido aí, vamos lá, sim, faça, vou te fazer uma pergunta, talvez também seja uma dúvida, de algumas mulheres, sim, aqui, está dizendo, igual o senhor disse aí, é, cabelos trançados, aqui na minha bíblia fala, cabeleira frisada, mas, é, eu não sabia que, às vezes um penteado, ou um cabelo trançado, fosse, nas vestes, tudo bem, mas, eu não imaginava, que às vezes um penteado, fosse pecado, ou fosse mal visto, eu vou explicar, eu vou explicar, é, eu vou explicar, irmãos, é porque na época, na época existia uma prática, que isso deve ser banido, também nos nossos dias de hoje, escute bem, a pergunta da irmã, que eu já iria, responder aqui, antigamente existia uma prática, que as mulheres, as mulheres faziam tranças no cabelo, né, ou faziam friso no cabelo de ouro, então elas colocavam, elas faziam friso de ouro no cabelo, vários fios de ouros, né, por isso que fala no frisado do cabelo, né, e hoje faz da mesma forma, hoje não faz de ouro, algumas não sei, né, mas algumas faz outro tipo de frisado no cabelo, faz, coloca tipos, alguns tipos de enfeites, no cabelo, então aquilo era para atrair, e a mulher cristã, porque aqui Paulo está falando, é, lá na, na, em Éfeso, existia muitas prostitutas, mulheres prostitutas, mulheres que tinham os seus olhares, para a deusa Diana, e, elas, queriam ser grandes, poderosas, poderosas como a grande Diana, então o que que elas faziam, elas queriam ser poderosas, então, elas, elas colocavam, faziam nos seus cabelos, frisos, para chamar a atenção, tranças para chamar a atenção, entendeu, para realmente atrair homens, atrair pessoas, e essas coisas estavam entrando dentro da igreja, e Paulo falou, opa, para com isso, dentro da igreja não, isso é coisa do mundo, isso é coisa inventada lá, para chamar a atenção dos homens, então, por isso, que nós temos que entender, a história, entender como que funcionava, para a gente ver, que realmente, é, a, a mulher cristã, a sua beleza, não deve ser no exterior, não é que você não pode fazer um penteado bonito, não pode, é, arrumar o cabelo, não é isso, Paulo não está dizendo isso, Paulo está dizendo que, esta beleza, não seja aí, não com tranças, ou com ouro, ó, com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos, porque as mulheres, faziam aquilo naquela época, para chamar a atenção, para mostrar o seu poder, para mostrar, quem elas eram, né, o que elas tinham, então, quanto mais, elas, faziam aquelas, macaquices, vamos falar assim, para ficar mais entendido, mais, elas achavam, que eram cheias de poder, né, então, os irmãozinhos da igreja, as irmãs da igreja, se entrassem nessa área, e se essas coisas entrassem dentro da igreja, teria que ser cortado, põe no microfone, é tipo, quando você vai, geralmente, que você vai em beira de praia, você vê aquelas africanas fazendo, colocando tranças, e colocando aquelas linhas coloridas no cabelo, as bolinhas, os tererê, como diz lá no Brasil, eu creio que deve ser isso, muito bem, inclusive, queridos, inclusive, a maioria daquelas tranças, não tem aquelas trancinhas, que a pastora não acabou de falar, que chama tererê, lá na Bahia, a maioria daquilo, são coisas, de ídolos, sacrificadas a ídolos, e naquela época, se usava isso, e muitas vezes, a mulher cristã não sabe, está na mão de uma baiana, como lá na Bahia, que eu sou baiano, lá na Bahia, vai para aquelas beiras de praia, e manda aquelas mulheres fazerem, aquelas mulheres saem do canoblé, batendo tambor a noite toda, consagrando aquelas coisas, e depois, colocando aquilo na cabeça das mulheres, e junto, vai também demônios, está dando legalidade, então, o apóstolo, está instruindo, que essas coisas, não é bom, mas, como convém, as mulheres, que fazem profissão, de servir, a Deus, com boas, obras, com boas, obras, a mulher cristã, irmãos, tem que esquecer o mundo, tem muitas mulheres, que insistem ainda, dentro da igreja, eu estou ensinando, 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 e é para sair do altar, prestem atenção, aqui, eu quero, eu quero que as levitas, ouçam isso aqui, aproveitando, a carta de Timóteo, essa carta de Timóteo, serve para disciplinar, para demoestar, serve para discipular, e eu quero abrir o olho de vocês, as mulheres, desta igreja, eu tenho dito, esteja com trajes honestos, com pudor, seja modesta, tira das suas caras, dos seus rostos, dos seus corpos, esse tanto de coisa, esse tanto de enfeite, você não é prateleira, tem mulher que se enfeita tanto, irmãos, igual prateleira, põe tanto trem, na cara, que cuidado, coitado do homem, que casar, porque, está tão ganado, porque, essas pessoas que vão atrás disso, irmãos, que não casam com a pessoa, casam só com a maquiagem que ela tem, percebeu, não é? casam só com a maquiagem, só com a maquiagem, quando chega em casa, que lava o cabelo, que molha o cabelo, e que quando lava o rosto, que sai aquela borra toda, que joga lá no chão, lá na pia, e quando olha, que ele vai ver a realidade, não foi essa mulher que eu casei, compreendeu? vai casar só com a maquiagem, só, tem gente, irmãos, que está aí, é só maquiagem, só, não tem nada para oferecer, porque a beleza dela está por fora, e geralmente, irmãos, eu sempre costumo dizer, tudo que está dentro do coração do homem, ele põe para fora, né? Se põe 50 brincos, no, na orelha, é porque já está aqui, está no coração, você está saindo lá de dentro, se põe um pince na língua, é porque já está lá dentro do coração, se põe no imbigo, e assim por diante, compreenderam? E assim por diante, tudo que vem refletir, pular de fora de você, é tudo aquilo que está por lá de dentro, vamos agora para a parte, aqui desta área principal, eu quero que, uma das mulheres aí leiam, versículo 11, 12, 13, 14, e 14, nós vamos ler esses quatro versículos, eu já posso tomar uma águazinha, me dê uma águazinha ali, Arnaldo, por favor, a mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição, não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja porém em silêncio, porque, primeiro foi formado Adão, e depois Eva, Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora, entretanto, a mulher será salva, na da luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso, muito bem, agora, uma outra aí, outra, leia aí o versículo de número 11 e 12, novamente, a mulher prende em silêncio, com a sua submissão, o 12 também? 11 e 12, pois não permita que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio, muito bem, queridos, o que mais, se discute, é que se a mulher, a mulher pode ensinar na igreja, se a mulher pode pregar, se a mulher pode, não é verdade? o que mais se, o que mais perturba, é justamente isso, já vamos terminar, nós temos aqui muitos versículos, nós vamos ler rápido os versículos, mas, se você for olhar o conteúdo, aqui não está proibindo mulher falar na igreja, ó, a mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição, não permito, é Paulo que está dizendo, não é Deus, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade, sobre o marido, não está dizendo, não está dizendo na igreja, compreenderam irmãos, é você, ler o texto, e entender direito, a Bíblia diz, que a mulher não tem que ficar calada, que a mulher tem que ficar em silêncio na igreja, onde é que está escrito isso na Bíblia? tem pastor que é orientado pela mulher, aí já é outro caso, isso chama-se calça frouxa, pastor calça frouxa, é, como é que é? muito bem, erradamente, muito bem, tem pessoas que baseiam, igrejas que baseiam nesse versículo, está aqui, os obreiros aqui na frente, dizendo, então, Paulo está dizendo, porém, que a mulher, porém, que a mulher, não permito, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade, sobre o marido, mas que, mas que, esteja em silêncio, então, queridos, aqui, não é questão, da mulher ensinar na igreja, ou da mulher pregar, ou da mulher ser uma obreira, da mulher ser uma missionária, na verdade, a Bíblia não fala de mulheres pastoras, né, a Bíblia não fala de mulheres pastoras, é, fala sim, das filhas de Getro, as filhas de Getro, eram pastoras de ovelhas, né, a primeira menção que a gente vê, é a Bíblia falando sobre pastor, ver falando sobre pastora, que é as filhas de Getro, que eram pastoras de ovelhas, mas, é, lá no campo do seu pai, ela, era um pastor, mas na igreja, nós não vemos no Novo Testamento, é, a, a Bíblia falar sobre isso, mas, eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, rapidamente, Lucas, o primeiro que achar, vai ler rápido, que nós temos só, 20 minutos, para encerrar, Lucas 2, quantos? Lucas 2, versículo 36 a 38, presta bastante atenção, nessa leitura, presta bastante atenção, porque nós estamos falando sobre a mulher, ensinar, pregar, ou, trabalhar na igreja, que muitos dizem que a mulher tem que estar em silêncio, calada, vamos lá, havia uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé, avançada em dias, que vivera com seu marido, sete anos, desde que se casara, e que era viúva, de 84 anos, esta, não deixava o templo, mas adorava, noite e dia, em jejum, e orações, e chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino, a todos os que esperavam, a redenção de Jerusalém, quem é que anunciava aí? Ana, uma mulher profetisa, ela falava no templo, ela pregava, ela dizia, ela anunciava, essa mulher, irmãos, é uma mulher escondida na Bíblia, quem já ouviu falar nela? Nessa Ana, essa profetisa, alguém dizer, pregações sobre ela, né? Ela é uma mulher esquecida, justamente, pessoas, às vezes, tentam, tapar o sol, com a peneira, e está dizendo em Lucas, que essa mulher, era profetisa, e ela já, anunciava, a vinda do menino Jesus, anunciava Cristo, e ela era profetisa, e a Bíblia diz que ela não saía, nem de dia, e nem de noite, do templo, microfone, os irmãos que estão lá fora, aqui no Novo Testamento, está falando da profetisa Ana, que ela era uma profetisa, no caso, estamos falando de autoridade, lá no Velho Testamento, em Juízes, tem Débora, que foi uma autoridade, de uma nação, então, o que o pastor está explicando, que eu posso compreender, a mulher, não quer dizer, que ela não pode ter autoridade, que ela não pode vir, exercer esse cargo, mas não tem autoridade, na questão do marido, muito bem, lá, Débora, além de ser, juíza, ela também foi profetisa, também, Débora também foi profetisa, no Velho Testamento, Débora, Débora, foi uma juíza, foi uma autoridade, também foi uma profetisa, já está no Velho Testamento, alguém pode questionar, ah, e tal, o que é o Velho Testamento, e não sei o que, né, nós não vemos isso no Novo Testamento, então, eu peguei aqui, alguns versículos, do Novo Testamento, para, é, mostrar para vocês, que realmente, existe trabalho, prestado, por mulheres, na, no Novo Testamento, inclusive, esta Ana, ela era profetisa, ela foi casada, só durante sete anos, o marido morreu, o que está dizendo aqui, o marido morreu, depois de sete anos, ela era virgem, se casou, viveu sete anos, o marido morreu, e ela ficou viúva, já era oitenta e quatro anos, ela estava, esse tempo todo, eu tenho por mim, que essa mulher, tinha sessenta anos, de dedicação, a obra do Senhor, sessenta anos, ou mais, ou seja, se ela, desde a sua vingidade, dezessete, dezessete anos, dezoito anos, vamos colocar, ela aceitou, ou seja, ela casou, viveu só sete anos, com o marido, e depois que o marido morreu, que ela viveu só sete anos, vamos supor, vinte e cinco anos, um exemplo que eu estou dando, dos vinte e cinco anos, até os oitenta e quatro, irmãos, ela, era profetisa, em Jerusalém, trabalhava no templo, dia e noite, noite e dia, sem parar, e ela, sempre falava, da vinda do menino Jesus, ou seja, essa mulher estava calada, ela manteu calada, não manteu calada, ela fazia alguma coisa, pela obra de Deus, agora vamos ver, o que o próprio Paulo fala, em outro versículo, acerca da mulher, na igreja, primeiros coríntios, capítulo 11, primeira carta aos coríntios, capítulo 11, capítulo 11, versículos 5 e 6, rapidamente, alguém vai ler, para nós, se alguém já achou, pode levantar, se uma mulher, não cobra a cabeça, quando ora, ou anuncia a mensagem de Deus, nas reuniões de adoração, ela está ofendendo, a honra do seu marido, nesse caso, não há nenhuma diferença, entre ela, e a mulher, que tem cabeça rapada, se a mulher, não cobra a cabeça, então, é melhor que ela, corte o cabelo, de uma vez, já que é vergonhoso, para a mulher, rapar a cabeça, ou cortar o cabelo, então, ela deve cobrir a cabeça. Muito bem. Aí, está falando, nessa tradução, está na linguagem, da juventude, para você, ter facilidade, para entender, vamos ver, uma outra tradução, por favor, uma outra tradução, ao meio da revista corrigida, quem tem aí, levante, rapidamente, aqui na frente, Carlos Rodrigues, veja aqui, preste bastante atenção, na leitura, nós vimos lá, na tradução, na linguagem de hoje, vamos ver, nessa tradução, na linguagem mais, atual, mas, toda mulher, que ora, ou profetiza, com a cabeça descoberta, desonra, a sua própria cabeça, muito bem, aí está bom, está bom, olha o que, que Paulo está dizendo, toda mulher, que ora, e profetiza, com a cabeça descoberta, eu não quero falar, aqui, da cabeça descoberta, eu quero falar, sobre Paulo, dizendo, da mulher, que ora, e a mulher, que profetiza, ele está dizendo, toda mulher, que ora, e que profetiza, com a cabeça descoberta, ou seja, com o cabelo cortado, ou sem o véu, porque se usava, na época, e está fazendo isso, para a sua própria desonra, ou não está honrando, a Deus, ou seja, ele está dizendo, que a mulher, pode sim, mas tem que estar, com a cabeça, o que? coberta, tem que estar, com a cabeça, como convém, porque, as mulheres, vocês sabem, na antiguidade, cortavam os cabelos, curtinho, na antiguidade não, até em tempos, nos anos, cinquenta, nos anos, cinquenta, nos anos sessenta, as mulheres, cortavam o cabelo, bem curtinho, sabe para que? Para serem identificadas, como prostitutas, então, os homens, quando via elas, com o cabelo curto, bem curtinho, por isso, que as assembleias de Deus, proibiam as mulheres, cortar o cabelo, porque não sabia, no mundo, quer dizer, as mulheres, às vezes, não sabiam, o que significava aquilo, mas, no mundo, as prostitutas, cortavam o seu cabelo, bem curtinho, e aí, elas iam sair, para prostituir, então, os homens, os homens, identificavam elas, pelo cabelo, identificavam, identificavam, pelo cabelo, então, na igreja de Cristo, quando Paulo, ele fala, que a mulher, não deveria estar, com a cabeça descoberta, é da mesma forma, que muitas mulheres, quando vinham, tinham que deixar o cabelo, crescer primeiro, para depois, fazer o trabalho, para orar, para, para, profetizar, para fazer algum trabalho, na igreja, era preciso deixar o cabelo, crescer primeiro, por quê? para não ser identificada, como as mulheres do mundo, para não haver mistura, e, nós vemos, quem já assistiu aqui, o filme, uma linda mulher, é até bom, um caso já assistiram, o filme, uma linda mulher, eu fiz essa pergunta, deveria nem ter feito, né, mas eu sei que muitas pessoas aqui, já assistiram esse filme, então, o que acontece, nós vemos lá, que aquela mulher, aquela linda mulher, aquela linda mulher, ela ia se prostituir, ela colocava, ela tinha um cabelo, muito bonito, então, ela não saia com aquele cabelo bonito, que as pessoas, não iam dar ousadia para ela, os homens, não iam dar ousadia, ela dizia, não, essa mulher tem pudor, essa mulher, é reservada, essa mulher da sociedade, essa mulher, é mulher de, né, nós não vamos mexer, mas o que ela fazia, ela colocava, isso já no filme, colocava uma peruca, do cabelo curtinho, colocava uma mini saia, e aí, os homens identificavam ela, como prostituta, compreenderam? Para que os homens, pudessem chegar até ela, então, é, não é esse aqui, o conteúdo, do que eu quero dizer, o que eu quero dizer, que Paulo está falando, das mulheres orando, e profetizando, dentro da igreja, então, ele não está dizendo, que é proibido, a mulher orar, e nem profetizar, amém, meus irmãos? Ele não está dizendo, ele está dizendo, ele está dizendo, no capítulo, de número, 2, de Timóteo, e o versículo 11, e 12, ele está dizendo, eu não permito, que porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade, sobre o marido, porque às vezes, irmãos, a mulher quer ficar ensinando o marido, ele está falando sobre isso, sobre o pudor em casa, o pudor, no relacionamento conjugal, né, a mulher às vezes, quer ensinar o marido, quer, quer comandar o marido, quer colocar um cabreço no marido, e mulher é terrível, irmão, se você não vigiar, ela coloca mesmo no cabreço, né, e, a mulher, ela deve, primeiramente, em casa, ser submissa ao marido, se ela não for submissa ao marido, ela nunca vai ser submissa a Cristo, ela nunca vai ser submissa a Cristo, se ela não é submissa ao marido, ela vai ser submissa a Cristo, aonde? Em lugar nenhum, então, primeiro, submissa a Cristo, então, a mulher, aprenda em silêncio, né, a mulher, aprenda em silêncio, deixa o marido, aprenda, tem que saber aprender em silêncio, também existia um costume, muito grande, lá, em, na igreja de Éfeso, que as mulheres levantavam, e ficavam dando palpite, e falavam uma coisa, que iria aprender ensinando, então, Paulo cortou isso, disse, não senhor, isso não, as mulheres aprendem em silêncio, em casa, elas tenham, realmente, com seus maridos, né, sejam sujeitos aos seus maridos, e depois ele vai dizer, porquê, aí ele vai dizer, Adão veio primeiro, quem pecou, não foi o homem primeiro, não foi a mulher, ele ainda vai dar a explicação, porquê é isso, né, quer falar? Não? Aleluia! Então, vamos lá, Atos capítulo de número 21, rapidamente o microfone, Atos 21, eu peguei alguns versículos aqui, mas tem muitos, Presbítero Romeu Ramos, Atos 21, versículos 8 e 9, que diz assim, No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele, tinha este quatro filhas donzelas, que profetizavam. Muito bem, tinham ele quatro filhas que, profetizavam. Então, irmãos, essa questão aqui do versículo, não é a mulher ficar em silêncio, senão, como é que a mulher vai profetizar, se, ela vai ficar calada? Amém? Vamos para mais versículo, vamos ver o que Paulo fala de novo, vamos para Filipenses capítulo 4, versículo 3 e 2, Pronto? Rogo a Evódia e rogo a Cíntique, pensem concordemente no Senhor, a ti fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas, se esforçaram comigo no evangelho, também com o Clemente, e com os demais cooperadores meus, cujo nome se encontra no livro da vida. Viu aí, irmãos? Está chamando Cíntique e Evódia, olha, esses nomes não é muito bons para colocar nas filhas não, tá? Cíntique e Evódia, que eram cooperadoras de Paulo, essas mulheres cooperaram comigo, essas mulheres me ajudaram, essas mulheres trabalharam comigo, se o próprio Paulo está dizendo que, ele tinha essas mulheres que trabalhavam com ele, como é que agora nós não vamos ter pessoas, mulheres, não vamos usar essas mulheres para trabalhar na obra? Porque tem muitas pessoas que dizem, não, mulher fica calada na igreja, mulher não fala nada, como deturpam a palavra de Deus? pega um versículo que não tem nada a ver, o próprio Paulo está dizendo, vamos ver novamente, Romanos, quem foi que escreveu Romanos? Paulo, então vamos ver o que que Paulo diz, Romanos capítulo 16, Romanos 16, Quanto? Romanos capítulo 16, versículo de 1 a 4, Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo, que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Muito bem, continue de pé, você vê, meus cooperadores, está falando de cooperadores, que tem mulheres, aí também no meio, agora veja onde, que esta mulher servia, no início do versículo, leia novamente para mim por favor, no início, Recomendo-vos, a nossa irmã Febe, a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, que está servindo a igreja de Sencreia, o versículo 6 também fala, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Está vendo? Amém, meus irmãos? Então, vocês estão vendo, irmãos, que não existe, não existe nada a ver, com esta questão, da mulher ficar em silêncio na igreja, mulher tem que dar glória na igreja, mulher pode fazer a obra de Deus, agora só que Paulo coloca uma ressalva, que traje bem, com pudor, com trajes honestos, Paulo está dizendo que, o seu cabelo, as tranças do seu cabelo, que, os seus enfeites, não seja a glória, a glória da mulher, que a mulher tem que ser, uma verdadeira mulher, modesta, modesta, uma mulher que, realmente, tem, um pudor, um caráter, ilibado, para, a obra de Deus, vamos aqui, por favor, na minha versão aqui fala, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é, diaconisa na igreja de Sencreia, muito bem, as versões mais novas, as versões mais novas, é, vai dizer, inclusive, inclusive, tem uma versão, aqui, tem uma versão, em uma bíblia, que eu li esses versículos, em várias bíblias diferentes, mas eu não quero, eu não quero aqui, usar, e nem bater na tecla, porque eu vi várias, em várias bíblias diferentes, é, como eu pego, para o meu manual, fixo, eu ainda, eu estou, é, nessa bíblia, Almeida, revista corrigida, ou Almeida, é, eu peguei esse parâmetro, mas tem outras traduções, de bíblia, que falam sobre cooperadoras, falam sobre diaconisas, e falam sobre evangelistas, tem aqui, em Filipenses, em Filipenses, capítulo 4, versículo 3 e 2, não sei se nós lemos esse versículo, aqui, em algumas traduções, fala, evangelista, chamam as mulheres, de evangelistas, nós não lemos esse, vamos ver quem, quem vai ler aí, não sei se tem alguma tradução, que diz, nessa tradução, o presbítero Jônatas, diz, diaconisa, na tradução, da pastora Norma, fala sobre cooperadoras, e, Colossenses, capítulo 4, versículo de 3 a 2, Filipenses, 4, versículo 3 e 2, veja aí, tem algumas traduções, que fala, que é evangelista, sim, sim, peço a ti, leal companheiro de julgo, que as ajudes, pois, ministraram comigo, na causa do evangelho, juntamente com o clemente, e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida, aqui, está falando cooperador, cooperador, Filipenses, versículo, capítulo 4, versículo de 2, de 2 ao 3, 2 e 3, é, muito bem, vamos ver outra tradução, tem uma outra tradução diferente, vamos lá, essa linguagem mais nova, aqui, a linguagem do jovem e dos adolescentes, versículo 2, 3 e 2, o que eu rogo a Evod, e também a sentir, é que vivo em harmonia no Senhor, e sim, impeça você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois, lutaram ao meu lado, na causa do evangelho, com clemente, os meus demais cooperadores, os seus nomes, estão no livro da vida, muito bem, nós vemos aí, novamente, mulheres trabalhando, e o versículo, Paulo chamando ela, de cooperadoras, mas, tem outras traduções, que chamam de evangelistas, né, outras traduções, eu fico com essa tradução, eu fico com essa tradução, mas tem outras, mais ousadas, né, traduções, eu separei aqui, esses versículos para vocês, para mostrar, que realmente, não há, nenhuma, dificuldade, em questão, da mulher, trabalhar, ajudar, na obra, de Deus, vamos, para o último versículo, atos dos apóstolos, capítulo, 18, versículo 26, vamos ver, o que está escrito, nós iremos encerrar, nesta, manhã, que, foi bastante, muito, e hoje, aí, a minha esposa, nos ajudando, hoje, hoje é o dia da mulher, aqui, né, muito bem, passora nova, vamos lá, ele, pois, começou a falar, ousadamente, na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tornar, tomaram-no consigo, e com mais exatidão, lhe expuseram, o caminho de Deus, muito bem, nós vemos aí, também, outro versículo, lá em atos dos apóstolos, essas mulheres, sendo, realmente, instrumentos, na mão, de Deus, você mulher, você pode ser um instrumento, na mão de Deus, basta colocar, agora, lembre sempre de uma coisa, as referências, que Paulo dá, para uma mulher, que tem o dor, né, a mulher honesta, pastor, mas, e a mulher, pode ser pastora, o senhor chama a sua esposa, de pastora, eu sou pastor, e a minha esposa, também é pastora, por quê? como é que eu posso afirmar isso? quem falou isso, foi Paulo, será que Paulo falou isso? falou, está escrita onde? nas cartas de Paulo, ele diz, o Paulo diz, que, depois que o homem e a mulher, casam, são quantas carnes? quanto? uma só carne, eu e a minha esposa, nós somos uma só carne, eu sou pastor, então, ela é pastora, nós somos uma só carne, acabou, só que, no caso da minha esposa, ela está dentro, da obra, ela está, então, ela é uma pastora, ela foi separada, para isso também, ela está trabalhando, ela trabalha na obra de Deus, como pastora, porque tem mulheres de obreiros, que não, não é nada, é simplesmente, atrapalhadoras, da obra, tem mulheres de obreiros, que é, viu meus obreiros, eu sei que as suas aqui, tem aprendido, são obreiras da igreja também, tem aprendido, nós ensinamos, mas tem mulher de obreiros, irmãos, que, é uma perturbação, um inferno, na vida do marido, não ajuda, tem mulheres de pastores, que levam o ministério do pastor, para baixo, por isso, que Arnaldo falou ali, o nosso obreiro, Arnaldo, que, tem mulheres, que quer mandar no, 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 no pastor, quer mandar no, no marido, né, a vez, ele é o pastor, mas é ela que manda, ele tem a calça frouxa, ela faz com ela, ela faz com ele, o que quer, então, isso não funciona, isso não funciona, o homem tem que ter postura, Deus entregou, essa questão de autoridade, foi para o homem, se Deus entregou, foi para o homem, dentro da casa, na igreja também, é para o homem, amém meus irmãos, na igreja também, o Senhor entregou para o homem, essa autoridade, entregou em casa, entregou também na igreja, então, as mulheres sim, podem ajudar, ser auxiliadoras, abençoar, serem, é, benção na vida de pessoas, né, ajudar pessoas, fazer o seu exercício, né, o seu trabalho, a minha esposa, é pastora, porque, realmente, ela faz o trabalho, de pastora, juntamente comigo, me ajude, só da mulher, irmã, ficar calada, só da mulher, ficar calada, ela está ajudando, o marido, muito, olha que a minha, não fica calada, ela me ajuda, em muita coisa, ela me ajuda, eu falo que, 50% do meu ministério, é minha esposa, porque ela me ajuda, no meu ministério, ela me ajuda, mesmo, trabalho, a metade do meu trabalho, é ela que faz, a metade, então, ela faz a metade do trabalho, que eu faço pastoral, então, ela é pastora, porque ela me ajuda, nessa obra, mas, se tem outras, que não querem ser pastoras, se ficar, pelo menos, calada, já está bom, já caladinha, está bom, porque um telefonema, já, acaba com o marido, né, já, você pode, perturbar a vida do marido, então, a mulher, ela tem que auxiliar, ajudar, a abençoar, o marido, se o marido, entrega uma mensagem, a mulher, e aí, meu Deus, né, a mulher não ajuda, a mulher tem que ser a primeira, pô, você se arrebentou, hein, foi forte, a mensagem foi fraquinha, mas ela pega uma coisinha boa, que foi na mensagem, fala, você falou sobre aquilo, foi muito forte, aí, ponto, o cara, né, cresce todinho, porque é a mulher, que logo ajuda, irmão, se a mulher não ajudar, quem é que vai ajudar, irmão, não é verdade? eu, às vezes, falo assim, meu Deus, tem que orar, filho, eu tenho que orar, eu falo em casa, às vezes, nós estamos, ela, filho, então, eu disse, filho, eu preciso de orar, vou buscar uma mensagem, filho, você abre a Bíblia, Deus fala tremendamente, através de você, você nem fica, e que eu preocupo, irmão, você acha que eu não preocupo? Eu preocupo, o verdadeiro homem de Deus, está preocupado, em quem vai dar o povo, eu me preocupo, e ela me despreocupa, se não, filho, onde é que você abrir, Jesus fala, Deus, você tem, aí me anime, irmão, mesmo que você não é, mas às vezes você toma aquele ânimozinho, fala, opa, a mulher deu um empurrãozinho, aí você vai embora, amém? Deus abençoe, o versículo de número último, 15, salvar-se-á, porém, dando a luz, filhos, se permanecer com modestias, está vendo, mulheres, se permanecer com modéstia, ou com modéstia, na fé, na caridade, e na santificação, santificação, aí seria uma outra mensagem, mais uma hora e meia, para pregar sobre isso, permanecer com modéstia, com fé, com caridade, e com santificação, são quatro coisas, que tem que acompanhar as mulheres de Deus, modéstia, sem modéstia, ter fé, amor, e santificação, se não santificar, não vale de nada, Deus abençoe, eu espero, vocês terem aprendido, estamos encerrando, o capítulo de número, dois, de primeira carta, a Timóteo, Deus abençoe, os nossos irmãos, que estão pela internet, Deus abençoe, os obreiros, que estão aqui, a próxima aula, será, capítulo, três, de segundo, de primeira Timóteo, e vai ser muito forte, que vai falar sobre os deveres, dos bispos, dos presbíteros, dos diáconos, dos cooperadores, vai ser muito forte, a próxima aula, está bem, os obreiros se preparam, é domingo, a próxima aula, vai ser muito forte,